Música E aí, saiu todos, muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal e a gente que prepara o Simulator 2010, galera, e vem iniciando o nosso episódio 25 aqui da nossa série Moçada aqui da Fazenda Sino e galera, temos aí com mais um episódio show de bola aqui da série pra vocês Moçada, temos aí finalizando a nossa colheita do nosso feijão, do nosso soja, na verdade, gurizada, aqui na nossa fazenda e é claro, gurizada, já chega deixando aquele likezão, já chega se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito aqui ainda Bom, moçada, estamos aí com o Valtra, trouxe o nosso Valtrão BT aí na nossa bazuca, gurizada pra descarregar a nossa maciezeira, né, a nossa 98, 95 aí Bom, é claro, gurizada, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito aqui ainda e é isso aí, gurizada, bora que bora pra mais um episódio aqui da nossa série, né Vamos finalizar a colheita do soja hoje, vamos ver se vai dar tempo de terminar a colheita talvez até ir vender, né, gurizada, esse nosso soja aí, beleza? Bom, mas é isso aí, moçada, bora que bora, hein Só vamos, vamos terminar aí a salida porque tem muitos outros episódios legais pra gente tá trazendo aqui da nossa série pra vocês, né Bom, tô gravando esses vídeos meio tarde, eu era vocês, gurizada como vocês podem ver ali no horário, em cima ali do valor no caso do dinheiro que a gente tem na nossa fazenda, né mas faz parte da vida do ganho inteiro, né, gurizada Tô gravando aí, conforme a gente tem o nosso tempo aí pra tá trazendo aí o conteúdo pra vocês inscritos, né Ontem, quinta-feira, né, saiu os três vídeos pra vocês aqui no canal Hoje também vai tá saindo os três, gurizada, então tá top demais, né Temos conseguindo aí voltar ao normal aí, postando os vídeos pra vocês Só vou ter que dar uma arrumada aqui, gurizada, na... No GPS, ó, é por causa que ficou torto aqui, gurizada Aí não vai ficar uma falha aqui do lado, aqui Dentro eu colhi um pedaço sem GPS, gurizada Aí acabou que, cês sabem, né Sem GPS, ó, e não dá muito certo Mas tá bom demais Aqui também vai ficar uns pedacinhos, gurizada Uma fileirinha ali, mas a gente já pega ali depois rapidão Quero agradecer a todos vocês, gurizada, que tão gostando aí da nossa série, né Tem bastante gente deixando um likezão nos nossos vídeos aí Isso aí tá fortalecendo bastante, gurizada Muito obrigado aí Beleza, temos chegando, né Os 61 mil inscritos, né, gurizada Falta pouco pro 61k já Que tá doido Nesse mês de dezembro quase 2 mil inscritos ganhamos aí, né Tá doido Bom demais, gurizada Bom, deixa eu voltar lá na... A pontinha da lavoura lá Lês em quando tá dando uma largadinha, gurizada Acho que é porque eu tô com outro aplicativo do PC aberto aqui Eu esqueci de fechar Antes de começar a gravação, gurizada Tá, o GPS vai regular aqui Tá Minimizei o jogo ali um pouquinho, gurizada Nem cortei essa questão do vídeo aí Só minimizei ali E fechei o aplicativo ali rapidão E agora temos com nossos FPS Todos pro Farmingzão em gravação Aí Fica bom demais É, mas não garanto que não vai lagar também, né, gurizada Nosso PC não é dos mais fortes Então Sempre uma largadinha ou outra É Normal acontecer, né, gurizada Bandeirão na dobrar azul, cara Na verdade tinha que ser aquela outra versão da bandeira, né Um pouquinho Da escur mais viva Seria mais interessante, gurizada Tem um pedacinho pro lado De lado da estrada também pra colher, né Mas coisa básica ali, rapidão Acho que umas três passadas aqui da nossa colherdeira aqui Já colhemos do pedaço ali também O único problema é que a massa aí parece que vai fazendo um rompo meio estranho, né Gurizada durante a colheita, né Pois é, meu Vai esse Torronco dela, né Parece que ela dá uma acelerada e para Uma acelerada e para O dia ia ser diferente, né Mas tá bom Vocês inscritos sempre curtiram bastante, né, moçada O... No caso a compra aqui da colherdeira pra fazenda Foi top demais, gurizada Você tá doido? Bom, gurizada Tive que dar um pequeno cortezinho no nosso episódio aí Mas tá bom demais, gurizada Tchau, tchau Tchau, tchau terminando esse pedacinho que já vai ser rapidão, né? Achei que ia demorar mais tempo pra gente terminar de colher. Esse chapéu aqui é diferente, não é? Aqueles de palha que a gente normalmente coloca nos nossos tratores, né? Galera, lembrando, pra você inscrito que ainda não segue nós lá no TikTok, Gurizada, estamos fazendo live todos os dias pela parte da manhã e pela parte da noite, Gurizada. Então, se você ainda não segue, link na descrição aí, vai lá, segue nós, Gurizada. Também curtem o nosso vídeo, a gente tá postando vídeo todos os dias pra vocês, lá no TikTok também, Gurizada, beleza? E é isso aí, moçada, vamos que vamos. E também temos a novidade, né? Pra quem quiser se tornar membro aqui no canal, você vai ter acesso, Gurizada, aos mods que a gente usa na maioria dos vídeos e também vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, né? Então, quem quiser se tornar membro, Gurizada, retorne membro aí, pode entrar no grupo lá, ter acesso aos mods que eu mesmo edito, então, tem acesso a bastante coisa lá, Gurizada. Agora, pra quem se torna membro e vem muitos outros benefícios pro ano que vem, né? Olha o pedacinho ali atrás, Gurizada. Vai dar tempo de a gente vender, eu acho, o nosso soja ainda. Vamos ver como é que tá o preço, né? Aí fica melhor, Gurizada. Daí hoje já dá tempo de a gente organizar, no caso do barracão aí também, né? Organizar tudo bonitinho pra ver como é que fica, né? Tem que ver como é que a gente vai guardar também a massa entre dentro do barracão, né, Gurizada. E essa questão também... Acho que vai caber, né? Um pouco de poeira na colheideira, graças a Deus, né, Gurizada. Não sei se ela é vermelha ou é marrom a colheideira que a gente comprou. Acho que é marrom, né? Mais fácil de decifrar essa cor, né? Porque, pelo amor de Deus, Gurizada, que sujeira que ficou colheideira, hein? Posso ir comprar uma plataforma maior um dia da máquina. Oi, oi, que Gurizada, esse pedaço. Tem que tirar do mapa, né? Tem que descartar da fazenda. A gente vai ter que comprar esse açude aqui também, Roda da... No caso, esse aqui à esquerda, Gurizada, da colheideira aqui. Que é o açude de tampa aqui, né? Então a gente vai ter que comprar também. Tem os pomares lá em cima que a gente tem que comprar também. Começar a mexer, né? Com a parte frutífera e... Peixe, eu não sei como é que fala, Gurizada, quem trabalha com peixe, mas... Vamos começar a trabalhar com essa questão aqui da nossa fazenda também, Gurizada, beleza? Acho que aqui não vai encher mais um granuleiro, hein? Por que não, Gurizada? Eu acho que aqui... Você pode ter que comer... Tem uma cabana aqui, gurisada A nossa colite Temos encerrando mais uma safra na fazenda Ai, ai sim Bom, essa safra aí Vamos ver se a gente consegue algumas outras coisas, né Temos também, gurisada Lembrando a vocês inscritos, né Temos a votação do pulverizador Aí na aba comunidade do canal Então se você ainda não votou aí no pulverizador Pra gente comprar Pra fazenda, gurisada Vai na aba comunidade do canal Que tem lá, né, pra você escolher Entre um pulverizador da Case, né Um 350 e um 4630 da John Deere, né De fibra de carbo Aí o trator que vocês votarem, né Que ganhar, né, a votação Vai ser o trator que a gente vai comprar Pra fazenda, né, gurisada Então vai ser top demais E isso é bom que é vocês inscritos Que vão estar escolhendo qual vai ser O trator aqui pra fazenda, né, gurisada Então vai ser show demais Deixa eu catar a bazuca lá, gurisada Por causa que daí eu já descarrego ela também Usei uma bazuca pra uma Bazucada só, gurisada Primeira bazuca que eu descarrego Primeira Graneleira que eu descarrego na bazuca, hein Que esse tema é ele, né Nem valeu a pena sujar a bazuca Deixado lá no galpão Bem descansada Bem de boas Tchau, 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 tchau Aquela largadinha padrão, né, gurisada De boa Fechou, deu 40 mil Curisado, cê não tô enganado 40 mil Dentro de sol já é Deu pouca coisinha Na verdade eu fui até ver se tinha colhido tudo a lavoura, gurisada Mas colhi tudo a lavoura Tá, beleza Desengatei uma bazucona Ó, três anos pra desengatar a bazucona, gurisada Quase que eu levo ela da raspa e volto Tá, fechou pastel, gurisada Fechou aqui Ah, vamos colocar a colhedeira No caso a plataforma da colhedeira no carrinho de novo Mas guardar essa bichão Tá, beleza, gurisada Desengatada a plataforma no carrinho também Deixa eu dobrar a colhedeira Pra fechar a escada ali Pra facilitar a nossa vida Olha só, gurisada A máquina é vermelha, né Pois é, agora limpa Limpando ela Aí fica melhor, gurisada Passando aquela aguita na máquina Aí moçada Bom demais, hein Você tá doido Tá, vamos ver pra guardar ela aqui dentro do nosso barraco Aí, gurisada Beleza Bom, o bom é que vai caber a carreta aqui dentro do barracão também, moçada Vai caber bem certinho Vai ficar de boas Pois é, né Eu poderia ter abaixado o molinete da plataforma Acabei esquecendo essa questão, gurisada Tá, vamos deixar aqui Vamos passar uma água nessa plataforma aqui também, gurisada Vamos guardar tudo limpo aqui dentro do nosso barracão, né Vai ficar bala demais Beleza, gurisada Lavada a plataforma Será que dá pra desengatar aí, gurisada Um pouquinho mais pra frente Tá Beleza, gurisada Bom Mas galera Vamos finalizando por aqui Mais um episódio da nossa série aqui pra vocês Beleza Por enquanto vai ficar mais ou menos Desse jeito A organização do nosso barracão Tranquilo É claro Eu acho que cabe a carreta aqui do lado, né Quando a gente for guardar ela Eu acho que cabe Caso não cabe, gurisada Caso não caiba, né Melhor dizendo Como vocês vieram falar A gente vai ver um espaço melhor pra guardar nossa carreta Lembrando que a gente vai reformar a série logo, logo Então tem essa questão também de eu reformar a série Faz isso aí ao longo dos nossos próximos episódios Beleza, galera? Bom, então era isso por hoje Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera